E aí galera do site que está acessando aí o meu grupo de KHM Quero agradecer hoje no convívio do Gustavo, que é uma espalha central para ele, que é muito legal O convívio que ele é convívio, eu vou passar um pouquinho aqui na minha tarde, no trabalho Diz um trabalho que é bem agoniado para avançar E é isso, eu quero que vocês continuem ligados, eu vou todos os KHM acessando, eu estou sempre ligada também E também no blog do Gustavo, claro, agradeço que ele manda muito convívio que ele está aqui Obrigada, Gustavo, tá? E gente, também não pode esquecer de ficar ligado sempre no programa louco, que ainda seja, 3 da tarde Depois que a gente encontra, vou estar um ponto marcado Beleza, obrigada Beijo E aí E aí E aí E aí